Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado, dia dedicado à Virgem Santíssima. Vamos, então, pedir à nossa Mãe bendita nesse dia que nos ilumine também na meditação deste Evangelho para que nós possamos dar a Jesus o amor com o qual Ele quer ser amado. O Evangelho de hoje, Jesus volta para o Templo de Jerusalém e ali entra num conflito com os mestres da Lei e os anciãos. Eles querem colocar uma armadilha para Jesus e perguntam com que autoridade Ele está fazendo aquelas coisas e ensinando aquilo que Ele ensina. Jesus, então, que conhecia o coração dos homens, vê onde está a fraqueza dos mestres da Lei e dos anciãos. Está no fato de que eles não querem agradar a Deus, eles querem agradar aos homens e aqui está a grande fragilidade deles. Então, Jesus, vendo essa fragilidade de que eles querem agradar aos homens, Jesus faz uma outra pergunta. E o batismo de João Batista? Vinha do céu ou vinha dos homens? Esses chefes dos judeus eram da opinião de que vinha dos homens, mas eles sabiam muito bem que a multidão tinha São João Batista em conta de profeta e que, portanto, certamente iriam dizer que o batismo dele vinha do céu. Então, assim, os chefes dos judeus estão numa armadilha em que eles mesmos colocaram essa armadilha. Por quê? Porque quando você quer agradar aos homens, na realidade, você se torna prisioneiro. Vejam, vamos meditar sobre essa realidade. Nós estamos nesse mundo para agradar a Deus e tão somente a a Deus. Nós viemos a esse mundo para uma única realidade, que é alcançar o céu e nós iremos alcançar o céu fazendo com que a nossa vontade, tudo aquilo que a gente quer esteja em conformidade com o querer de Deus. Nós precisamos, na verdade, fazer um transplante de coração. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer tem que ser aquilo que Deus quer. Então, ponha isso na sua cabeça para começar a conversa, para você entender não somente esse evangelho, para você entender a sua vida. Você tem que ver o seguinte, queira fazer o que Deus quer e, se você souber que Deus não quer uma coisa, saia correndo, fuja, porque Deus é quem é o seu verdadeiro amigo, Deus é quem quer o seu verdadeiro bem. Deixa eu dizer com mais clareza, você não é seu amigo, você não sabe qual é o bem para você mesmo. Então, queira o que Deus quer, queira agradar a Deus e essa é a melhor coisa para você porque isso também é aquilo que mais dá glória a Deus. Nós viemos nesse mundo para fazer já aqui na terra aquilo que se faz no céu, ou seja, como diz o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Os anjos lá no céu fazem a vontade de Deus o o tempo todo, então, que nós façamos aqui na terra também. Pois bem, iniciamos aqui na terra aquilo que nós faremos no céu, nós viemos a esse mundo para alcançar o céu, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Agora, o que é que o pecado original faz com as pessoas? O pecado original faz com que as pessoas comecem a querer o céu aqui na terra, a felicidade aqui na terra. Ora, mas se você quer a felicidade aqui na terra, se o que importa mesmo é ser feliz aqui, então você termina sendo refém das coisas aqui da terra, dos caprichos das pessoas, das vontades das pessoas. Então, já que você quer viver o paraíso aqui, não quer ser perturbado com ninguém, você quer agradar todo mundo e querendo agradar todo mundo, todo mundo conhece aquela história do velho, do menino e do jumento, que queriam agradar a todo mundo. O velho e o jumento sobem em cima do burrinho e começam a sua viagem, aí o pessoal vai e critica, olha só, estão fazendo que crueldade com o animal, duas pessoas em cima do animal. Aí, o velho foi e desceu, deixou o menino em cima do jumento. Que crueldade agora, olha só, esse menino egoísta, o velho andando a pé e o menino em cima do jumento. Aí, trocaram, o velho subiu no jumento e o menino ficou. Criticaram, olha esse velho se aproveitando de uma pobre criança ao invés de colocá-la no jumento. E assim, foram tentando, agradando, 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 agradando todo mundo. Chegou um momento em que eles, os dois, desceram do jumento, andando a pé e foram criticados igualmente. Olha só, que estúpidos, eles têm um jumento para andar e ficam andando a pé. Não podendo satisfazer a ninguém, finalmente os dois carregam o jumento nas costas e começam a andar carregando o jumento. Por quê? Moral da história, quando você quer agradar a todo mundo, você termina sendo escravo das pessoas. assim também essa história, que é uma historinha com uma moral humana, nos mostra também como nós terminamos escravos disso tudo ao querer agradar os seres humanos. Se nós servirmos a Deus e agradarmos a Ele, nós seremos verdadeiros reis, seremos homens livres, verdadeiramente livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, agradar a nosso Senhor. Você que vive querendo agradar os seres humanos, você carrega um jumento nas costas, essa é a sua situação, você termina sendo escravo da opinião dos outros. Mas Cristo nos libertou para nós agradarmos a Deus, fazermos a vontade dEle, sem se importar o que os outros estão pensando. Essa é a liberdade interior. Jesus, nesse Evangelho, vê a escravidão que os chefes dos judeus, sumo sacerdotes, mestres da lei e anciãos vivem e, por isso, não são livres, são escravos. Jesus é livre, Jesus é livre e quer nos libertar. Vamos então fazer isso, que é a tarefa da nossa vida, agradar a Deus, conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, somos felizes, por quê? Porque estamos agradando àquele que verdadeiramente nos ama. As pessoas que que criticavam o velho, o menino e o jumento não amavam nem o velho, nem o menino e nem o jumento. Jesus nos ama verdadeiramente. Não vamos querer agradar aos homens, vamos agradar àquele que verdadeiramente nos ama, que quer o nosso bem e que nos torna livres para fazer a sua vontade aqui na terra e celebrar a sua glória no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.